Música Agora professor, é a questão 28. É nesse mesmo ou não? Não, já é outro já. Você tem como colocar um defeito e escondê-lo, mas não que você consiga simular defeitos. Por exemplo, você coloca uma peça real, só que na frente aparecendo uma outra. Você coloca um resistor aqui, representando fuga, mas está mostrando no esquema um transistor. Aí seria fuga, mas não tem muita graça. É porque assim, eu vejo que de hoje até o dia da prova, eu vou precisar treinar mais esse circuito aqui. Provavelmente ele vai cair na prova, entendeu? Vai. Eu estou meio ruim nesse circuito aqui, mas vamos lá. Sem luz não para dar apagado, não é isso? Isso, peraí, deixa eu ver aqui. De dia e de noite, mas vai não acender. Tá. Vamos lá. Atenção no ponto K. Zero. Atenção no ponto J. Zero. Zero. Ponto I. 11.8. Olha que interessante. 11.8, não deu 12. Atenção no ponto G. No ponto G, 4. Olha que interessante. Está sendo polarizado, não está chegando aqui. O diagrama vai te dar, professor? Hã? Ponto H? Sim. Pode falar, mas já tem coisa errada aí. Ponto H. Zero. 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 Então, está polarizado, não está polarizando. Aí você tem 11.8 aqui. Então, esse 11.8, me faz creio que deva ter uma compra entre emissor base de T4. Capacitor C2 com fuga. Ou? Ou fuga no capacitor. Sim. Tem alguma observação aí? Vou ver isso, professor. Capacitor C2 com fuga. Aumentando essa tensão, não polarizando o Q4. Isso mesmo. Isso mesmo. Facilho, hein? É porque você levantou essa questão aí e assim, eu não errei porque eu não li essa observação. Eu tenho que ter quatro fugas em mim, mas se eu tivesse vindo essa relação, eu já teria um patato que era onde? Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.